Eu te dei meu amor Por um dia e depois sem querer te perdi Não pensei que o amor existia Que também choraria por ti Mas tudo passa, tudo passará E nada fica, nada ficará Só se encontra a felicidade Quando se entrega o coração E nada fica, nada fica, nada fica Voltarei a querer algum dia Hoje eu sei que não vou mais chorar Se em mim já não há alegria A esperança me ensina a gritar Que tudo passa, tudo passará Que nada fica, nada ficará Só se encontra a felicidade Quando se entrega o coração Só se encontra a felicidade Quando se entrega o coração Hoje à noite partirei Pretendo nunca mais lhe ver Desde o dia em que lhe encontrei Minha vida é o eterno sofrer Adeus ingrata Adeus ingrata Adeus ingrata Não é preciso nem me escrever Amanhã estarei longe daqui Outras garotas irei conhecer Um novo sol há de brilhar pra mim Não quero nem lembrar Não quero nem lembrar de você Adeus ingrata Adeus ingrata Adeus ingrata Não é preciso nem me escrever Não é preciso nem me escrever Adeus ingrata Adeus ingrata Adeus ingrata Adeus ingrata Adeus ingrata Não é preciso nem me escrever Amanhã estarei longe daqui Amanhã estarei longe daqui Amanhã estarei longe daqui Outras garotas irei conhecer Um novo sol aqui Um novo sol há de brilhar pra mim Não quero nem lembrar de você Adeus ingrata Adeus ingrata Adeus ingrata Adeus ingrata Não é preciso nem me escrever Adeus ingrata Adeus ingrata Adeus ingrata Adeus ingrata Adeus ingrata Adeus ingrata Não é preciso nem me escrever Daqui pra frente Eu preciso esquecer que te amo E depois encontrar alguém Então meu coração, talvez não sinta a saudade que penso em sentir meu bem. Daqui pra frente, eu preciso esquecer que te amo e depois encontrar alguém. Então meu coração, talvez não sinta a saudade que penso em sentir meu bem. Então eu vou gritar pra todo mundo ouvir, eu encontrei alguém que me faz sorrir. Aquele ingrato amor, eu juro que já esqueci. Então eu vou gritar pra todo mundo ouvir, eu encontrei alguém que me faz sorrir. Aquele ingrato amor, eu juro que já esqueci. Então eu vou gritar pra todo mundo ouvir, eu encontrei alguém que me faz sorrir. Aquele ingrato amor, eu juro que já esqueci. Aquele ingrato amor, eu juro que já esqueci. Eu já sofri e até chorei, sozinha sem ninguém. Mas de repente apareceu, o amor em mim nasceu. Quero bem alto ao mundo inteiro gritar. Quero bem alto ao mundo inteiro gritar. Que sou feliz e tenho alguém para amar. Agora eu posso dizer adeus, solidão. Pois sei que o amor tomou conta do meu coração. Eu nunca mais quero lembrar daquilo que passou. Sei que o amor tomou, sei que este amor virá fazer de tudo me esquecer. Quero bem alto ao mundo inteiro gritar. Quero bem alto ao mundo inteiro gritar. Que sou feliz e tenho alguém para amar. Agora eu posso dizer adeus, solidão. Pois sei que o amor tomou conta do meu coração. Hoje eu só penso em meu bem Com todo o meu calor. これ nunca maisозможно de não preciso, Quero bem alto ao mundo inteiro gritar. Que sou feliz e tenho alguém para amar Agora eu posso dizer adeus, solidão Pois sei que o amor tomou conta do meu coração Quero bem alto ao mundo inteiro gritar Receba as flores que lhe dou E em cada flor um beijo meu São flores lindas que lhe dou Rosas vermelhas com amor Amor que por você nasceu Que seja assim por toda a vida E adeus mais nada pedirei Querida mil vezes querida Deusa na terra nascida A namorada que sonhei No dia consagrado aos namorados Sairemos abraçados Por aí a passear Um dia no futuro então casados Mas eternos namorados Flores lindas eu ainda vou lhe dar Que seja assim por toda a vida E adeus mais nada pedirei Querida mil vezes querida Querida mil vezes querida Deusa na terra nascida A namorada que sonhei 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 O meu primeiro amor ao despedir Disse-me um triste adeus e foi embora Agora o coração reclama, agora sei que não me ama E minha vida está chegando ao fim O mundo agora é triste até demais O céu pra mim não tem nenhuma cor Agora sei que estou sozinho, agora estou sem seu carinho E minha vida não tem mais valor É uma lágrima eu vi rolar Uma lágrima e nada mais Mas eu sei não esquecerás Ah, quero tanto que nem o tempo pode apagar Se o meu primeiro amor não retornar O mundo agora é triste até demais O céu pra mim não tem nenhuma cor Agora sei que estou sozinho Agora estou sem seu carinho E minha vida não tem mais valor É uma lágrima eu vi rolar Uma lágrima e nada mais Mas eu sei não esquecerás Mas eu sei não esquecerás Ah, quero tanto que nem o tempo pode apagar Se o meu primeiro amor não retornar Se o meu primeiro amor não retornar Se o meu primeiro amor não retornar Nada mais Nada mais Oh Se você pretende Saber quem eu sou, eu posso lhe dizer Entre no meu carro, na estrada de Santos E você vai me conhecer Você vai pensar que eu não gosto nem mesmo de mim E que na minha idade, só a velocidade anda junto a mim Só ando sozinho e no meu caminho O tempo é cada vez menor Preciso de ajuda, por favor me acuda Eu vivo muito só Se acaso numa curva, eu me lembro do meu mundo Eu piso mais fundo, corrijo num segundo Não posso parar Eu prefiro as curvas da estrada de Santos Onde eu tento esquecer Um amor que eu tive E vi pelo espelho Na distância se perder Mas o amor que eu perdi Eu novamente encontrar Oh! As curvas se acabam E na estrada de Santos Não vou mais passar Não, não vou mais passar Eu prefiro as curvas da estrada de Santos Onde eu tento esquecer Onde eu tento esquecer Eu não vou mais passar Eu não vou mais passar Não, 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 não Na estrada de Santos As curvas se acabam E eu não vou mais passar Não, 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 oh Na estrada de Santos As curvas se acabam As curvas se acabam Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto